Fala galerinha do canal Ivan Realz, galerinha tudo bom com vocês? Comigo tudo ótimo? Hoje eu vim mostrar aqui mais uma atualização do GBWhatsApp Para quem vem chegando no canal a primeira vez que não conhece ainda, o GBWhatsApp É um WhatsApp modificado, que vocês conseguem mudar totalmente a aparência dele Esconder o último visto, a última visualização e diversas outras coisas Você consegue congelar o online, as pessoas mandam uma mensagem para você Se ela apagou, você ainda continua visualizando Sua WhatsApp é muito show, galera E agora ele está na versão 12.10.0 Como vocês podem ver aqui Eu vou deixar aí o link aqui na descrição do vídeo Para ficar mais fácil aqui para vocês Como vocês verem aqui Aqui é mais complicado para baixar Eu já vou deixar no ponto aí para vocês baixarem Vamos aqui copiar aqui em cima Vocês vão colar Vocês vão copiar lá o endereço que eu deixei aqui na descrição E vão colar aqui Olha como é simples Já veio aqui direto para a parte de download Sem nenhum trabalho É só clicar aqui Essa certinha Clicou Vamos aguardar um pouco Ele está preparando aí o download Aí se não aparecer uma setinha aqui Dizendo que está baixando Vocês cliquem novamente aqui Esse nomezinho azulzinho Pronto, ele vai aparecer aqui Aí eu vou fazer o download Cliquei Notem que aqui em cima, perto da hora Aqui do canto esquerdo Já está fazendo aqui o download Vamos acompanhar Enquanto não baixa Galera, não deixe de ir aí embaixo E tacar o dedão no like aí Se gostou do vídeo E também depois que você assistiu o vídeo aí Compartilha com os amigos Vai se inscrevendo aí no canal Acionando o sininho Para vocês não ficarem de fora aí Dos próximos vídeos Para vocês não perderem aí as novidades E vai também deixando aí aquele comentário, né Para a gente saber como é que está aí A qualidade de vídeo Vocês sabem como é que é E se ficar alguma dúvida Vocês deixem aí Que a gente tem um enorme prazer Em responder vocês É isso aí Vamos aguardar aqui baixar Eu vou fazer o processo todo Sem ter corte, né Que é para não ter dúvida Vocês podem notar aí Quando vocês forem instalar Este WhatsApp aqui Vocês vão de vocês Se vocês usam o normal O WhatsApp normal Vocês vão lá Desinstalar Faz o backup primeiro Notem isso Que tem muitas dúvidas Sobre isso aí O pessoal Não estou conseguindo Instalar Da falha Porque vocês ainda estão usando O WhatsApp antigo Vocês vão desinstalar lá O aplicativo O aplicativo lá do WhatsApp E vem instalar Este aqui Do jeito que eu falei Mas antes Vocês fazem um backup Para vocês não Perder aí As conversas de vocês Mas se você Quiser É só Só excluir mesmo O aplicativo Aí depois vocês Excluem o aplicativo Vocês vêm aqui E instalar novamente Este aqui O GB WhatsApp Ele é como se fosse Um Como você instalar Essa primeira vez O WhatsApp Você vai colocar o número Depois de colocar o número Ele vai enviar uma mensagem Como você já conhece Aí depois ele Vai para a pasta Do WhatsApp Na foto de vocês Do nome Do perfil Agora eu vou dar uma pausinha Aqui Porque a internet Vocês estão vendo Que está muito lenta Vou dar uma pausa Aqui E quando terminar Aqui o download Eu volto Aqui Já terminando Aqui o download A internet Está um pouco lenta Vocês podem ver Aí Pronto Fez aqui O download É só você Clicar aqui Em cima do nome E apertar Instalar Olha como é simples Vamos aguardar Aqui a instalação Que é bem rápido Pronto Após ter Finalizado Aí vocês Apertem Abrir Apertou aqui Em abrir Vamos aqui Para a parte De instalação Do jeito que eu falei Para vocês Agora há pouco Vocês vão aqui Concordar E continuar Permitir Vocês não esqueçam De permitir Aqui Se você tiver feito Backup Vocês escolhem Como eu não fiz E agora Aqui é só Vocês Colocar O número De vocês Vou colocar Aqui o meu É só Vocês apertar Aqui Em avançar Aí Pergunta Se realmente Esse é meu Número Vamos confirmar Aperta Ok Vou apertar Aqui Continuar Vocês apertam Aqui Permitir Aí vamos Aguardar Aqui O código De confirmação Pronto Já foi Aqui O código De confirmação Então Se eu quero Restaurar Vou ignorar Aqui O de vocês Vocês vão Restaurar Pular Restauração Pronto Aqui Já apareceu Minha foto Só Colocar Aqui Meu nome Novamente Ok Vai aparecer Esse aqui Se vocês Quiserem Acompanhar Sobre mais Esse WhatsApp Modificado Só vocês Virem Aqui E visitar No caso Eu não Quero Apertei Esse aqui Também Eu não Quero E agora Aqui Eu estou Dentro Do WhatsApp Então Vocês Podem Ver Que foi Bem Simples Aí Vocês Vão Clicar Vocês Vão Clicar Aqui Configurações E Vão Até Permissões Permissões Aí Vocês Permitem Aqui O que Vocês Querem Vocês Vêm Aqui Isso É Permitindo Tudo Permitir Câmera Permitir Contatos Aí Vai Aparecer Lá Os Contatos De Vocês Agora Localização Microfone Isso Aqui Vocês Vão Permitir Todos Não Esqueçam Vocês Têm Que Permitir Todos Vamos Voltar Aqui Novamente Permitir Pronto Após Ter Permitido Aqui Todas As Configurações Vocês Voltam De Novo Aperta Para Voltar E Agora Aqui Pronto Aqui É Só Vocês Clicarem Aqui Que Vai Aparecer Aqui A Agenda De Vocês Mas Vamos Agora Para As Configurações Aqui Sim Onde Tem Esse WhatsApp Aqui Sinomatizar Vocês Vão Criar Um Código Né Vocês Vão Gerar Um Corte De Vocês Vou Colocar Aqui De 1 A 4 Mas De Vocês Escolhe Aí Você Escolhe Aqui Uma Pergunta E Embaixo A Resposta Aí Aqui Vocês Vão Ter Uma Área Secreta Quando Você Quiser Ocultar As Conversas De Vocês Só Você Explicar Em Clica Na Conversa Aperta Ocultar Conversa Ele Vai Para Lá Quando Vocês Clicar Aqui Ele Vai Pedir Para Vocês Digitar O Código Que Entra Para A Parte Oculta Aqui Aqui A De Estados Aqui Também Para Se Esconder Os Estados É Segurar O Estado Aí Na Pessoa E Aperta Para Ocultar Aqui Desocultar Vai Até Lá Embaixo Aparecer Lá O WhatsApp O 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 Avião Zinho Aqui Ao Lado Dessa Lua Isso Aqui É Para Vocês Quando Vocês Não Quiserem Que O WhatsApp Incomode Vocês Clica Aqui Ele Vai Ficar Em Modo Voo Ninguém Vai Mandar Mensagem Para Você E Também Vocês Não Vão Conseguir Enviar Mensagem Para Ninguém Aqui A Chamada Tudo Normal Aqui O Meu Tá Desse Jeito Aqui Porque É A Primeira Vez Que Estou Instalando E Mostrando Aqui Tudo Do Zero Aqui Para Vocês Onde Tem Essa Lua Zinho Aqui Vocês Deixem Ele Aquela Na Versão Black Né Essas Novas Esse Novo Jeito Que O Pessoal Coloca Na Versão Black Clique Aqui Aqui Apareceu O Sol Se Se Quero Escuro Só Apertar Na Lua Zinho Vamos Aqui Para As Configurações Vocês Vão Clicar Aqui Nesses Três Pontinhos E Vamos Em Configurações GB Primeiras Configurações Aqui Essa Privacidade Segurança Aqui As Configurações Mais Que A Gente Vai Mais Usar Né Aqui É Ocultar O Visto Pela Última Vez Por Exemplo Agora É 21 Hora 19 Minuto Na Que Eu Clicar Aqui Vai Ficar Congelado Aí Para Meus Amigos Vai Ficar Congelado Esse Horário 21 Hora 19 Minuto Aí Eles Vão Vê Que Eu Estou Alive Vê Que A Última Vez Que Eu Vim Foi Aquilo Horário Se Vocês Querem Deixar Normal De Novo Clicar Aqui É Para Remover Aqueles Taxes De Mensagem Enviada Quem Pode Ligar Para Vocês Ocultar Aqui O Visual São Dos Estados Né Aqui Embaixo Só Vocês E Lendo Aqui Vocês Não Vão Se Perder Já Que Antes Exclusão De Status Né Aqui As Pessoas Colocar Uma Estátula E Se Ela Apagou Vocês Ainda Vão Continuar Visualizando A partir Que Vocês Marcar Aqui Vê Que Tá Marcado Aqui Se A Pessoa Mandou Estátula E Ela Apagou Vocês Vão Continuar Visualizando Marcar Aqui Vocês Vem Marca Tudo Aqui Aqui Que Vocês Quiser Você Já Vem Marcando Aqui Aqui Antes Exclusão De Mensagem Também Se As Pessoas Se Tiver Marcada Aqui A Pessoa Mandou Mensagem Para Você E Ela Apagou Ela Vai Apagar Só Para Ela Vocês Ainda Vão Continuar Visualizando Aqui Mostrar O Ticket Azul Ao Contato No Momento Que Você Respondeu A Mensagem Por Exemplo A Pessoa Mandou A Mensagem Eu Posso Olhar A Mensagem Lá Que Não Vai Aparecer Que Eu Vi A Mensagem Só No Momento Que Eu Responder Que Aparece Visto Isso Aqui Também É Muito Legal Que A A gente Consegue Ler As Mensagem Se A Responde Aí Que Aparece Visto Né Essa Função Muito Boa Né Os Outros Sobre Contato Grupo Transmissões Essa É Coisa Tradicional Que Tem No WhatsApp Que Convencional Né Agora Aqui Embaixo É A Loja De Temo Vocês Conseguem Também Mudar As Cor Das Mensagem A 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 Contato Vocês Conseguem Deixar Uma Imagem For Entendeu Essas Outras Partes Aqui E Aqui É Sobre Atualizações Quando Sai Uma Atualização Nova Você Vai Clicar Aqui Que Ele Vai Aparecer Uma Nova Atualização Eu Vou Ficar Por Aqui Porque Esse Vídeo Tá Ficando Um Pouco Grande Não Gosta Muito De Vídeo Grande Né Tem Esquece De Dar Aquele Joinha Se Ficou Alguma Dúvida Deixem Nos Comentários Também Vocês Compartilhem Nos Grupos Amigos De Vocês Também Eles Não Ficar De Fora Eu Vou Ficando Por Aqui Até A Próxima Vez Valeu